É isso aí galera, vocês ouviram e acompanharam as músicas do MC Siri, eu quero que vocês que são inscritos aqui no canal, que vocês compartilhem, divulguem os vídeos do canal com o MC Siri cantando, e aí o pessoal de Santa Efigênia de Minas que for apresentar alguma festa pública, aniversário, alguma coisa assim, convide o MC Siri para animar a sua festa, pessoal de Sarduá, Divina Holândia, Virginópolis, Gonzaga, todos vocês ajudam o nosso amigo MC Siri, o sonho do MC é apresentar as suas músicas no programa do Geraldo Luiz e isto só é possível com o seu compartilhamento aí nas redes sociais, no Facebook e até mesmo aqui no canal do YouTube, então pessoal, vamos dar uma força ao nosso amigo MC Siri a cantar suas músicas por todo o Brasil, ok? Desde já eu quero agradecer a vocês que assistiram os vídeos aí do MC, vocês que estão compartilhando, estão dando um gostei aí no vídeo, desde já, já agradecemos a sua participação, muito obrigado pessoal, manda um abraço aí MC! É isso aí, manda um abraço aí para todos vocês aí que vai estar me acessando aí, desde já e meu muito obrigado, é nóis na fita, meu irmão, tudo misturado, falou, se ligou? É isso aí galera, até mais, até o próximo vídeo!